Finalidade era ficar em casa, vai falar o BH é o bicho E eu brotei só pra ver as danadas, fazendo isso Ocubum, ocubum, ocubum Ela arrasta, na quadra, ela arrasta No mineirinho ela arrasta, na quadra, ela arrasta Em BH ela arrasta, na quadra, ela arrasta A nossa linda do baile do serrão, tá cheia de papi no whatsapp Bumbum gostosão, como sedutor, foi por isso os mineirinho sei que eu tô Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho Mas falar MDP é o bicho, mas falar o cacocode é o bicho E eu brotei só pra ver as danadas, fazendo isso Ocubum, ocubum, ocubum Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Pro mineirinho ela arrasta, na quadra, ela arrasta Pra ser papelado nem precisa ser pichado, hein Eu soube 22 mils que pra cá E aí